Sinto muito Não dá mais pra te suportar Tá indo de mal a pior E quando a gente faz amor Você diz que eu já fui melhor Você pode me esquecer E eu também vou te aguentar de mim Eu não quero te querer E pensei muito é bem melhor assim Você faz com o outro o que quiser Esqueça que eu te dei prazer E nem comente por aí que foi minha mulher E eu também não quero com você mais graça Nem lembrar do que passamos juntos Sei que tudo nessa vida passa Se falarem de você eu juro Por Deus que mudo de assunto Você pode me esquecer Que eu também vou te arrancar de mim Eu não quero te querer E pensei muito é bem melhor assim Você faz com o outro o que quiser Esqueça que eu te dei prazer E nem comente por aí que foi minha mulher E eu também não quero com você E eu também não quero com você mais graça Nem lembrar do que passamos juntos Sei que tudo nessa vida passa Se falarem de você eu juro Se falarem de você eu juro Por Deus que mudo de assunto E eu também não quero com você mais graça Nem lembrar do que passamos Nem lembrar do que passamos juntos Sei que tudo nessa vida passa Se falarem de você eu juro Por Deus que mudo de assunto